Música Tiro todas as minhas armas Pra não te perder Porque eu te amo Tu és meu irmão Porque eu te amo Tu és meu irmão Como o amor que havia Entre Jodás e Davi Tua presença eu tiro A minha capa Tiro todas as minhas armas Pra não te perder Porque eu te amo Tu és meu irmão Porque eu te amo Tu és meu irmão Contigo eu faço uma aliança de amor E te proteger do altar e dos inimigos Contigo eu faço uma aliança de amor E te fazer reinar em meu lugar Juntos, só juntos Faremos Cristo reinar Com poder e glória Juntos, só juntos Faremos Cristo reinar Com poder e glória Espírito Se alguma vez eu ferir meu irmão Eu peço perdão Na presença do Pai Espírito Se alguma vez eu ferir meu irmão Eu peço perdão Na presença do Pai O treino Qu mode e glória O treino O treino Jesus É isso mundo É ele História Ele Veja E Sua Sa São Ped Condena a tua bênção, veremos tua glória sobre nós